E ao ver o avião subir, no espaço subir, não vai chorar também. Deixe que eu chore sozinho, a dor dos espinhos que a vida tem. Já comprei passagem para ir embora, só me resta agora apertar. Se já me trocaste por um outro alguém, já não me convém ficar aqui mais não. Levo comigo esse amor desfeito, solidão despeito e cruel desgosto. No avião das nove partirei chorando, vou deixar quem amo nos braços de outro. Ao chorar lhe darei meu adeus, porém juro por Deus que não quero piedade. Se o pranto de quem mais te quis, te faz muito feliz, faça a sua vontade. E ao ver o avião subir, no espaço subir, não vai chorar também. Desde que eu chore sozinho, a dor dos espinhos que a vida tem. E ao chorar lhe darei meu adeus, porém juro por Deus que não quero piedade. Se o pranto de quem mais te quis, te faz muito feliz, faça a sua vontade. E ao ver o avião subir, no espaço subir, não vai chorar também. Desde que eu chore sozinho, a dor dos espinhos que a vida tem. A dor dos espinhos que a minha vida tem. Gosto quando sua mão Gosto quando sua mão Vem passear no meu povo Atrevida minha sonha, minha cortiça me arranha Me deixando quase por mim Gosto quando seu olhar Gosto quando seu olhar E eu te vermelho Minha cubila de lá Tá no livro dela velada E o meu amor é seu Só sei que você é mais E alguém E eu nem jamais Quanto couro mel Que eu mandei para mostrar um fruto especial Só sei que você dá tudo o que tem Não há ninguém com alto astral Te amar é um bem que apaga qualquer pau Gosto quando sua mão Vem passear no meu corpo Atrevida é minha sanha, minha tiça, minha ganha Me deixando quase pouco Gosto quando seu olhar E te ver dentro do meu Minha pupila de lata no cico, meu larga é lá E o meu amor é seu Só sei que você faz Você gostei, vai! Quem sabe solta a voz? Tá bonito, tá lindo Mais uma vez Quero Então Moratilizado Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais tirou de mim O mel Que eu mandei para mostrar um fruto especial Só sei que você dá tudo o que tem Igual a você Não há ninguém com alto astral Te amar é um bem que apaga qual É o mal Tem um fim de mim Claro que eu tenho Não há ninguém com alto astral E você não pode deixar um fruto especial Que eu tenho encerrado E eu também com alto astral E você não pode deixar um fruto especial Eu quero que eu risque meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Porque eu já estou passando de sempre a chegar Para a sua vez, pois eu não vou passar Cansei de ser seu palhaço, fazer sempre quis Cansei de ser seu palhaço Por isso é que decidi, comer o telefone e corra Você, telefone e mundo não pode chamar Eu quero que eu risque meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Porque eu já estou passando de sempre a chegar Para a sua vez, pois eu não vou passar de sempre a chegar Cansei de ser seu palhaço, quando você não se sentia feliz Agora sim, isso é que decidi, comer o telefone e corra Você, telefone e mundo não pode chamar Falta o meu nome direto aqui agora Tchê, 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 tchê Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade de atender seu pedido Mas esquecer é bobagem, é tempo Agora, agora, agora Ainda ontem, cheio de saudade Relendo a carta, sentindo o perfume Mais que fazer com essa cor Marca esse amor Marca o silvio 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 Acheidei, eu te odeio, eu te busco, te caço Mas nos meus sonhos de noite te vejo e te abraço Porque aos sonhos tu meus ninguém roupa e nem tira Melhor sonhar a verdade que amar na mentira Ainda ontem chorei de saudade Tremendo a carta, sentindo um perfume Mais que fazer Mata esse amor, me mata o silvio Garçom, aqui nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas de casos de amor Garçom, no bar, todo mundo é igual Meu caso é mais um, é banal Mas preste atenção, por favor Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços meu coração E pra matar a tristeza de sua mesa de bar Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar no sono, me deite no chão Garçom, eu sei que eu tô enchendo o saco Mas todo bebo, fica chato Valente tem toda razão Garçom, 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 garçom Garçom, mas eu, eu só quero chorar Eu dou minha conta pra dar Por isso eu te peço atenção Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços o meu coração E pra matar a tristeza de sua mesa de bar Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar no sono, me deite Me deite no chão Me deite no chão Pega o colchão, vem aí, vai jogando o chão Me deite no chão Eu tinha pongado de corte Eu tinha pongado leiteiro Eu tinha um cavalo baio E um abundante celeiro Eu era muito respeitado Eu fui campeão de rodeio E por todas as redondezas Queriam ouvir meus conselhos Por causa de um par de olhos Azuis, azuis claros como o luar Eu disse, meu pai vai embora Eu vou procurar Sem ela Sem ela eu não posso ficar Andei lado a lado com a morte Por esse mundo Por esse mundo apagar Encontrei-me com ela Encontrei-me com ela no mar Ao longo caminho da volta A vergonha e a solidão Sem saber se seria bem vindo Por meus pais Por meus pais e também meus irmãos Três dias Três dias, três noites de festa O sino tocou Anunciando que a paz retornou Tô querendo muito mais saber de mim Desprezar todo este orgulho que é só meu Debruçar na solidão do coração Olhar nos olhos teus Me amar imaginando tua boca E tocar os céus com suas mãos Acariciar e assumir que vês A minha solidão Tô querendo muito mais saber de mim E quem sabe descobrir que eu sou você Na madrugada fria Onde o medo, o receio se desfaz Ao saber te amo Ao saber te amo Mas Pois somos iguais E o medo, o medo, o medo E o medo, o medo, o medo, o medo Onde, o medo, o medo, o medo, o medo... Querir pra não te magoar E fazer de conta que vou te deixar Pois quem ama este amor quer muito mais Garçom, olhe pelo espelho Um mote e até a orquestra Fica toda em festa quando ela sai para dançar Essa dama já me perteceu E o culpado fui eu da separação Hoje, choro de ciúme Ciúme até do perfume que ela deixa no salão Garçom, amigo Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Essa criatura mais linda que os meus olhos já viram Tu tens a boca mais linda Que a minha boca veja São meus os teus lábios, esses lábios Os meus desejos mataram São minhas tuas mãos, essas mãos Que as minhas mãos apagaram Te amo em segredo Adoro o teu corpo divino E pelas mãos do destino A mim tu vieses Tenho ciúme, tenho ciúme, tenho ciúme do sol No ar e no mar Tenho ciúme de tudo Tenho ciúme até na roupa E tu vieses E tu vieses E tu vieses Já se vai Já se vai Mais de uma semana sem você E eu aqui lutando pra esquecer Tentando enganar meu coração Entre nós Tudo se tornou um caso sério E por fim foi terminar em adupério E muita gente chama de traição Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é menos Resta uma saudade sem igual Uma assa de cigarro em caracol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Olha que espécie de amor Que você me deu Me fez gostar assim e me esqueceu Me fez acreditar sem merecer Olha que pintamos de azul Nossas paredes Deixou minha esperança toda vez Depois tirou a cor do meu viver Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que escolhemos Apenas seu amor que hoje é menos Sem procurar palavras pra dizer As que o verbo de uma vez Faça mal e vai embora Eu sei que você tenta esconder Que outro alguém em sua vida faz presença nesta hora Você disfarça e pensa que me engana Já notei que nossa cama está pequena Já notei que nossa cama está pequena pra nós dois Prefiro prevenir enquanto é tempo Vou sofrer como um momento Mas não vou chorar depois Eu já sei que você tenta esconder Eu já sei que outro homem já roubou você de mim O que é que ele faz que é tão gostoso assim Que supera tanto o amor que eu te dei Eu já sei Eu já sei Vou tirar você de vez da minha vida Por favor me diga antes da partida Que te amando onde foi que eu errei Você disfarça e pensa que me engana Já notei que nossa cama está pequena pra nós dois Prefiro prevenir enquanto é tempo Vou sofrer como um momento Mas não vou chorar depois Eu já sei Eu já sei Que outro homem já roubou você de mim O que é que ele faz que é tão gostoso assim Que supera tanto o amor que eu te dei Eu já sei Vou tirar você de vez da minha vida Por favor me diga antes da partida Que te amando onde foi que eu errei Assim disse o poeta na sua nostálgica saudade Da querida terra natal Amargura pela dor de uma saudade Fui ver de novo o recanto onde nasci Onde passei Meu Deus do céu Há muitos anos já levou E onde estão meus estimados companheiros Se foram tantos janeiros Desde que deixei meus pais Adeus Adeus Lagoa Poço verde da esperança Meu tempinho de criança Que não voltam nunca mais Descanso em paz poeta Na querida Coromandel Na querida Coromandel Nas Minas Gerais Meu pé de cedro Meu pé de cedro Esfolhado já sem vida Sinal amargo Deu uma rosa Deu uma rosa e esperança O monjolinho Quero ouvir suas batidas Ao embalar A minha alma de criança Mansos Mansos bregados Que brotavam lá na cela Saudosa fonte Que alegrava o meu viver Adeus paisagem Céu azul da minha terra Rincão querido Hei de amar-te até morrer E onde estão meus estimados companheiros Se foram tantos janeiros Se foram tantos janeiros Desde que deixei meus pais Adeus Lagoa Poço verde da esperança Meu tempinho de criança Que não volta nunca mais Se foram tantos janeiros Que não volta nunca mais Se foram tantos janeiros Ai meu Deus do céu Vamos parar! Derrama! Valor ali! Valor! 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 broke! Valor! Que existe um fio de cabelo no meu paletó Lembrei de tudo entre nós, do amor vivido Aquele fio de cabelo cumprido Já esteve grudado em nosso suor E quando a gente ama e não vive junto da mulher amada Uma coisa à toa é um bom motivo pra gente chorar Apagam-se as luzes ao chegar a hora de ir para a cama A gente começa a esperar por quem ama Na impressão que ela vem a se deitar E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu paletó Lembrei de tudo entre nós, do amor vivido Aquele fio de cabelo cumprido Já esteve grudado em nosso suor Faço da noite, criança da estrela, esperança e abajurdo no ar Um tubo de blumas, meu peito que é como leito pra te renovar Busco flores no infinito que é bem mais bonito lá dentro de mim Seu coração me acompanha em forma de manha pra eu te cantar Quando te toca o arrepio no ar Quando seus braços me aperta, sua voz me desperta pra eu te amar Água nascente das terras que lavam as pedras e móveis no chão Correm de matos e campos e achos e rios, regatos e ribeirão Lave esse peito meu, a desportar a saudade Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal Faço da noite, criança da estrela, esperança e abajurdo no ar Um tubo de blumas, meu peito que é como leito pra te renovar Busco flores no infinito que é bem mais bonito lá dentro de mim Seu coração me acompanha em forma de manha pra eu te cantar Quando te toca o arrepio no ar Quando seus braços me aperta, sua voz me desperta pra eu te amar Água nascente das terras que lavam as pedras e móveis no chão Correm de matos e campos e achos e rios, regatos e ribeirão Lave esse peito meu, a desportar a saudade Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal Água nascente das terras que lavam as pedras e móveis no chão Correm de matos e campos e achos e rios, regatos e ribeirão Lave esse peito meu, a desportar a saudade Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal Apaga seu nome na areia São tantas coisas, só nós sabemos o que envolve o sentido O nosso amor está magoado, mas eu tento Dar vida a minha vida que entreguei em suas mãos Nossos momentos, as nossas brigas, nosso louco juramento E este medo de perder você que amo Me faz tão fria e indiferente às situações Vou confessar, renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo, sufoquei a minha dor Num quarto escuro do meu ego, sem respostas Não acredito que conheci você a caso do destino Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho Pra me mostrar que não sou nada sem você São tantas coisas, temos até plateia contra e a favor Apostadores da nossa grande dor Só mesmo o amor, de corpo e alma Pra vencer esta batalha Seguirmos juntos pra quebrar esta muralha E receber das mãos divinas o troféu do amor Vou confessar, renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo, sufoquei a minha dor Num quarto escuro do meu ego, sem respostas Não acredito que conheci você a caso do destino Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho Pra me mostrar que não sou nada sem você Amigo Tem gente que porque tem dinheiro Pensa que comprou o mundo Compra não, amigo Ouça essa história O meu dinheiro Eu comprei de tudo No jogo da vida Eu nunca perdi Mas o coração Da mulher querida Parece mentira Mas não consegui Ela desprezou A minha riqueza Com toda franqueza Me disse também Que gosta de outro Com toda pobreza E do meu dinheiro Não quer reconvitei Nas demandas que tive Na vida O dinheiro Me fez vencedor Mas agora Perdi a partida O meu ouro Não teve valor Meu rival É o pobre Coitado Não devia Ser o ganhador Não entanto É o felizardo Eu fui derrotado No jogo do amor Com feliz Que nem tudo É dinheiro E nem tudo Se pode comprar O amor Quando é verdadeiro É de graça Pra quem sabe amar Na noite passada Você me deu tudo Que tinha direito Me pegou de jeito Cruel Sem defeito Pra nunca esquecer Sentir-me perdido Num mar de carícias Abraços e beijos Unimos dois corpos Matamos desejos Sem pensar que fosse Nossa última vez E hoje foi surpreendido Com o seu adeus Você deu as costas Com os sonhos meus Estou só lembrando Da noite passada Na fronha Ficaram as marcas Do batom que usava No espelho O bilhete Que me revelava Desculpe, querido Foi a última vez E hoje foi surpreendido Com o seu adeus Você deu as costas Para os sonhos meus Estou só lembranças Da noite passada Na fronha Ficaram as marcas Do batom que usava Do espelho humilhente Que me revelava Desculpe, querido Foi a última vez Foi a última vez Hoje Eu queria simplesmente Não acreditar Em tantas loucuras Que eu fiz Ao te amar Foram tantas noites Mal dormidas Tudo em vão Sabe Eu me debrucei Sobre o meu leito Pra chorar Me pergunto O que foi feito De tanto amor Me deu um motivo Pois preciso entender Hoje Não sou mais a mesma Infelizmente endureci Só lendo e porradas Foi então que aprendi Ser indiferente E agir Com a razão Hoje Eu me defrontei Com o rosto novo Que eu criei E fechei as portas Do meu eu Pra não sofrer E pintei um quadro Com o pincel da ilusão Tatuei você Pra sempre Dentro Do meu coração Hoje Não sou mais a mesma Infelizmente endureci Só lendo e porradas Foi então que aprendi Ser indiferente E agir Com a razão Hoje Eu me defrontei Eu me defrontei Com o rosto novo Que eu criei E fechei as portas Do meu eu Pra não sofrer E pintei um quadro Com o pincel da ilusão Tatuei você Pra sempre Dentro Do meu coração Quando acordei Pela manhã Senti o perfume Que há muito Muito tempo Não sentia Olhei depressa Ao meu redor E apalpei O seu lugar Em nossa cama Tão vazia Eu que cheguei De um sono bom Chorei ao ver Tudo acabado Tanto amor Tanta doçura Mas o perfume Era real E acreditei Estar ali Sua presença De ternura E de repente Vi Você sair Com a toalha No seu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos tempos De amor tão loucos Nada mais sei de nós Porque morremos Abraçados nos desejos Na doação total Perdidos na loucura Desses beijos A tarde A tarde nos surpreendeu E no delírio do desejo Nem um pouco mais dormimos Porque o amor pedia bis E outra vez nos abraçamos Tudo de novo repetimos E neste fogo E neste fogo da paixão Vivemos 24 horas Sem sair de nossa alcova Este prazer nunca parou Porque o nosso grande amor Todos os dias se renova E de repente vi Você sair com a toalha No seu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos tempos De amor tão loucos Nada mais sei de nós Porque morremos Abraçados nos desejos Na doação total Perdidos na loucura Desses beijos Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Mas o amor está indo Água abaixo Se deixar o ira relaxa Demora ou apaga o fogo Porque você não olha Nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor O seu carinho não me vai dormir Nem sua quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar Me diz que já comeu Não vê novelas e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que sabe espaço é o seu Você se esqueceu Que dentro desta casa eu existo Que em oitenta e dois casou com mim Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomodo Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você que vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito não estou aguentando Decida Ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra enxergar o quanto ainda te amo Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo Te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina com choro e gemido Sinto muito Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Em parte combinamos Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto Que sai fora de tudo Bagunça na calma Deixando o indeciso O sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos De nos beijar agora Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Em parte combinamos Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto Que sai fora de tudo Bagunça na calma Deixando o indeciso O sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos beijar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto Feito um maremoto Que sai fora de tudo Bagunça na calma Deixando o indeciso O sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos beijar agora É isto aí, amigo É aqui comigo que eu quero ver Sei que sou preso Preso em liberdade Confesso não sou covarde Sempre fiz meu papel de homem Não matei E nem roubei Só sei que estou condenado Eu pretendo ter julgado Pelo tribunal do amor Sou eu Sou eu Sou eu Que vivo sofrendo De paixão Estou quase morrendo Quem viveu comigo Não me deu a dor Sou eu Sou eu Que vivo Que vivo Sofrendo E despeito Estou quase morrendo Por eu ser O condenado Do amor Amigo Amigo Eu ainda continuo apaixonado Como sempre É o martírio É o martírio gostar De alguém que vive Nos braços de outro Este alguém Já foi meu amor Ao repassar Que me acariciava Estou ao meu lado Os meus olhos Choram de dor Tu és para mim A minha mulher amada E eu Para ti Sou um homem Que tu desprez Peço desculpa Se tu me ouvires cantando Que eu te amo Pois meu vício És tu Meu amor Reco 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 Reco